Ah, vamos nessa! E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo Quase 4 horas da tarde, domingo ainda Então é pra andar de moto hoje, viu? Eu vou filmar aqui daqui pro Cauã Olhar o atacadão ali como é que tá, né? Quem chegou agora tem um canal de vídeos diários O Bia está com 323 km Dois meses de uso, vinho Temos o Renegade de longitude 2020, preto, 48 mil km Um S10 High Country diesel, ambos, né? S10 vermelha High Country, 5 anos de uso, toda no plástico, 28 mil km Aqui no canal a gente filma tudo, pessoal Pra você que chegou agora não ficar no final do vídeo dizendo que o vídeo é chato, né? Temos vídeo todo de 11 horas, 18 horas, 23 horas Tem dia que é vídeo bom, tem dia que é vídeo ruim É vídeo de rolês, praias, dunas, lamas Tudo que vocês me pedirem, me derem ideia Usabilidade com carro Valores de revisão Concessionárias, carros novos Tudo eu filmo aqui, tudo É o meu dia a dia Se aconchegue, vá chegando Deixa o like e se inscreva Não gosto de pedir não, mas só pra implementar aí a Só pra ficar mais tempo de vídeo, né? Temos que gravar 4 mil horas Gravar não, assistidos, né? Aqui é aquela avenida da rodoviária, né? Vamos ali na casa do Cauá Não sei se a bateria e a memória vai dar tempo Tá aqui a rodoviária, onde ficam os guardinhas Uma perícia fora em salidatório A vida do Juan já tem 700 e uns quebrados Dois treblades aí do Cotá Saudade aí do Paulo César, do Cedro Palace Forte é aquele que dormiu Faculdade e Moto Cedro Honda Muito pequeno que já dá, mas é movimentado Todo dia tem um barzinho aí, som, gente bebendo Daqui a dois meses eu vou Tô planejando aí Ou uma banda de alguma coisa aí De um boi Ou compro 2kg de cada carne aí De frango, de porco, de carneiro E vou assar pra comemorar o Renegade É ligeiro, viu? Uma semana atrás tava fazendo a rua ainda Tá pronto, viu? São os acabamentos Tava em Limoeiro anteontem, eu Ou era ontem? Era ontem Sábado Ó E aqui acabou Foi Ford, Fiat já Nossa, tacarejo Belo nome, né? Aqui uma semana eu tô inaugurando Esse terreno aqui valorizou, viu? Já, já passa outra Eles não andam só Eita